O Zé, tu viu o alicate por aí que eu tô procurando 10 de manhã e não achei ainda, Zé? Eu vi não, minha velha! O que é, Zé? Tu tá meio admirado, oxe, todo espantado, o que é que tá vendo? É, é, é ali, ó, passou uma lagartixa ali, oxe, e ela quase cagou na minha cabeça, viu? Nossa, Maria, com essa cara de lagartixa, tu não tem medo não, Maria Coruja, de lagartixa não? Oxe, isso não, gente, ela passou mesmo ali, ó. Outra casa, cadê tem ninguém nessa casa não, né? Ó, cumpadre Bil, vamos entrando, cumpadre. Tá bom, cumpadre, tô entrando. Oxe, cumpadre Bil, o senhor hoje manceu com a baiguinha virada, foi? Tá usando o chapéu de mulher, cumpadre. Ô, chefe, você agora virou a casaca, foi? E aí, cumpadre, é muito engraçado, viu? É, cumpadre, eu saí de casa, aí quando eu pegar um chapéu, botei na minha cabeça, nem notei. Aí, eu peguei foi o chapéu da mulher, o chapéu rosa não, cumpadre, virar casaca eu não vi não. e no dia que eu virar a casata tá virado, viu? aí todo mundo vai saber, mas agora por hora não é o meu caso não, viu? aí já que eu peguei o chapéu rosa eu vou usar esse mesmo, compadre ô compadre Zé Pitada ele tá onde? nunca mais vi Zé Pitada nunca mais ele passou em casa também o que é que tá vendo com Zé Pitada, compadre? ô compadre Zé Pitada tá andando por ali ele saiu já faz meia hora não chegou ali deve estar na casa dos outros burejando, só é o que ele sabe fazer é burejar a comida dos outros compadre Zé Pitada agora tá crescendo, né? e tá ficando cada dia mais sabido ele hoje me deixou meu beco sem saída, compadre ele tá querendo saber o que é que esse armulé é o insome? quando chega sexta-feira pergunta hoje é dia de molhar o ganso ele me perguntou isso, compadre rapaz, ele me deixou eu no beco sem saída eu contei umas histórias farrapadas aí mas ele não tá acreditando não acreditou não aí o que acontece quem tá ensinando essas porcarias todinho pra Zé Pitada é esse tal de Chico Bimbada esse Chico Bimbada vai botar Zé Pitada em mau caminho viu? já dei conselho a mãe dele já deu conselho pra Zé Pitada mas ele fala que a gente não é doido o esperto é ele a gente não sabe de nada não eita, mano ah, compadre Zé Pitada tá me dando trabalho é, compadre tá chegando nessa frase aí de crescimento aí as criançadas são espertos demais, viu? são lá espertos que é nóis adultos, viu? outro dia, compadre eu tava lá embaixo lá na guacha tirando um armadeirinho lá pra fazer uns cabos de inchado e cabo de foice e tava Zé Pitada tirando jaca lá do vizinho lá escondido e vendendo cá em cima na praça e o vizinho descobriu tava bravo falou que pegar se ele não pede jaca ia fazer comer uma jaca verde com caroço bagaça e tudo aí, compadre você avisa a Zé Pitada que não desça lá pra guacha não que lá ele vai levar uma coça você ainda vai comer uma jaca verde com mangará com caroço com tudo não vai não não deixa ele pra lá não, Zé Pitada tá cada dia que passa tá ficando esperto esperto mesmo outro dia outro dia em casa ele chegou lá já foi um tempo de pinjar nunca mais ele passou por lá eu dei um esporro nele viu, compadre ele tava lá com uma vaziazinha a galinha pondo e ele parando já o ovo naquela vazia a galinha soprando o ovo e ele fica vazia debaixo do fiofó da galinha isso aí compadre não é nada outro dia chegou uma reclamação aqui de seu Pereira lá de baixo daquela outra rua de lá o senhor não conhece não ele chegou aqui se reclamando que tava faltando leite da cabra dele ele tinha uma cabra que pariu e tava dando leite e ele ia tirar leite de manhã já tinha ido alguém tirar o leite e quando foi um dia ele levantou de manhãzinha aí quando ele foi lá pro quintal dele quem tava lá Zé Pitada deitado no chão bebendo leite da cabra dele direto no peito aí falou tu tá fazendo o que aí Zé Pitada mas o Bios tem uma carreira tão danada que a boca suja de leite mas foi uma carreira que ele veio parar em casa sendo cansado eu falei tu tá fazendo Zé Pitada não foi um cachorro que queria morrer mano na rua isso mentiroso compadre Bios Zé Pitada é mentiroso pois é compadre Zé Pitada é virado eu compadre eu não ia falar pro senhor não mas já que a gente tamo conversando eu sei que o senhor não vai esquentar a cabeça que nós somos um amigo e ainda compadre né compadre olha aquele jumento lá em casa que eu crio ele aquele jumento é muito brabo compadre não tem quem chegue perto dele quando na hora que o jumento tá comendo Zé Pitada um dia não foi inventar de passar por debaixo do jumento ainda pegar no saco do jumento mas compadre esse jumento mas dele uma dentada no fiofó de Zé Pitada que Zé Pitada deu um grito que eu saí pra fora e o que foi Zé Pitada foi o jumento que me mordeu caramba tu foi o que com ele Zé Pitada eu passei por debaixo dele eu pensei que ele era monstro mas compadre mas rapaz eu fiquei ceguinho na hora eu não pude fazer nada eu vou fazer o que outro dia olha só que presepada que Zé Pitada fez outro dia a gente tava sem mistura nenhuma aqui pra comer né a gente tava ia comer puro na verdade não tinha dinheiro nem pra comer cara rapaz a Zé Pitada deu uma volta aí a Zé Pitada encontrou uma vaca amarrada ali no mato e Zé Pitada não cortou o rabo da vaca e trouxe pra casa e falou que tinha comprado um açougue compadre já trouxe limpo e trouxe todo o rabo aí Maria Coruja torrou a carne vela ensopada comeu rabada de boi aí depois Zé Pitada é tão safado que diz assim ô pai a rabada tá boa aí eu sem saber de nada tá lá Zé Pitada por quê foi eu cortei do rabo do boi do seu joaquim ai 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 tu é doido Zé Pitada ah pai Maria Coruja pegou uma correr pra dar uma coça mas Zé Pitada deu um tiro de carreira que passou três dias escondidas jogando a cada jogando a cada roda Zé Pitada é safado não essa foi demais Zé Pitada cortou o rabo do boi pra comer em casa eita Zé Pitada virado mas é cumpade e o boi morreu não cumpade tá que nem aquela música de um cantor que tem aí cortou o rabo do jumento aí não sei nem cantar essa música mas é engraçado demais Zé Pitada viu ave maria então Zé Pitada qualquer uma dessas vai se atrapalhar viu é foi bom por uma parte porque ninguém comeu por em casa mas por outro foi ruim pro boi porque o mosquito vai morder e o boi não tem nem raiva pra passar ai compadre eu vou ficar vindo aqui direto pra escutar essas graças porque chegou aqui quem chegar com raiva aqui vai sair todo alegre eita lalá Zé Pitada não tem jeito viu mas é assim mesmo compadre quando ele crescer eu acho que ele vai acabar com essas manias é porque é criançado ele é meio milocado da cabeça mas é assim mesmo tchau 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 Amém.